Neste gabinete médico privado, em Madrid, os testes à imunidade de Covid-19 são realizados com frequência. À medida que pacientes como Jaime Ruiz se preparam para, na próxima semana, voltar ao trabalho, centenas de empresas estão a promover a realização de testes urológicos para garantir a segurança de funcionários e clientes. Passamos a maior parte do tempo na rua a marcar encontros de negócios em contacto com muitas pessoas. Penso que é um sinal de respeito verificar que está tudo bem, que não temos qualquer problema e a forma de garantir a segurança do cliente é esta, ser testado. Depois de dois meses de quarentena, a agência imobiliária está a testar 400 funcionários. A medida faz parte do plano da empresa para voltar ao ativo. Já começámos a fazer testes urológicos a todos os nossos trabalhadores e colaboradores e, em breve, vamos começar a implementar todas as medidas de segurança nos nossos escritórios. Se nos derem uma data para retomar as operações, temos de nos preparar. Não podemos esperar que nos digam o que fazer e o que não fazer. É para fazer, ponto. Se no dia 11, segunda-feira, pudermos organizar visitas às casas, temos de estar preparados. O governo espanhol já alertou para a falta de certezas quanto à real eficácia e segurança dos testes urológicos em massa. Mas há grandes empresas que estão já a adotar aplicações móveis para conceder um passaporte de imunidade aos trabalhadores. Um cartão verde como este pretende dar aos trabalhadores uma proteção adicional para interagir com colegas e clientes. Mas está também a suscitar preocupações quanto à privacidade dos cidadãos. A perspectiva de, em breve, podermos vir a ser rotulados de acordo com o Estatuto Covid-19 não agrada a todas as empresas. Não quero que os meus dados sejam usados para controle social, como acontece noutros países, como a China. Nas nossas democracias ocidentais, enquanto cidadãos, temos direitos pelos quais lutamos e a privacidade é um deles. A blockchain é uma dessas tecnologias que pode ajudar a fazê-lo, a partilhar, distribuir e a utilizar os dados de uma forma segura e privada. Com Espanha de volta à atividade econômica, empresas e cidadãos testam soluções num ambiente de muitas dúvidas e poucas certezas. Neste regresso ao trabalho, uma coisa parece certa. Todos vão ter de aprender a conviver com a ideia do vírus.